Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Com muita boas, graças a Deus. E hoje eu estou aqui no centro de São Lourenço da Marta, porque eu vim comprar umas coisas, minha gente, que amanhã tem umas entregas pra fazer. Ó o Miguel, eu quero ter pastel, tem umas entregas pra fazer e faltou. Então é isso, eu tô aqui na Tropicana, mas nem vim comprar nada, minha mãe que veio comprar e eu tô só acompanhando ela. A gente vai aqui comprando esse tapete, ó o Miguel já virou o rei de Wakanda, botou tapete, vestiu tapete. Então, gente, eu já estou indo pra casa, porque aqui no centro de São Lourenço está um caos, um verdadeiro caos. E eu estou indo... Ai, meu Deus, você quer bater no homem. E eu estou indo pra casa. Estou indo pra casa. Eu já vou falando que foi. Que eu tenho que fazer minhas coisas, fazer meus bolos, que eu não fiz nada ainda. Daqui a pouco eu tô chegando em casa. E aí? Eu na casa de manhã e agora eu estou indo pra casa. Estou andando pelo condomínio. Vixe como tá escuro. Deixa eu botar que eu pego. Deus amore. Cheguei em casa e essas criaturas aí, de perna pro ar, eu só não trabalho. Comprei esse tapetinho. As crianças amam tapete. E eu tô aqui, vou organizar as coisas que eu comprei. Eu tenho que começar já a produzir, porque eu tô bem atrasada. Ai, meu Deus, minha filha, tô com a de merda. Então, gente, hoje já é o outro dia. Eu já cheguei da feira, já fui dormir, já fiz minhas coisas, já sujei a cozinha de novo. Já entreguei minhas sobremesas na travessa, que é como se fosse um bombom na travessa. Acho que vocês já viram, porque eu já mostrei aí o vídeo e a foto. E agora, eu vou decorar um bolo, que eu não tenho coragem de filmar a decoração do bolo. Mas eu vou ver se eu consigo hoje, porque eu fico muito nervosa às vezes, quando eu tô filmando. Então, eu tenho medo de fazer alguma coisa errada. Então, é isso, gente. Eu vou decorar um bolo aqui, pra entregar. Eu tenho que entregar de 4 horas da tarde. São, acho que é 2 e pouca. 2 e pouca, daqui a pouco dá a hora. Então, eu vou decorar logo pra deixar ele prontinho. Gente, eu me esqueci de filmar, tá? Eu tava muito nervosa. Mas, enfim, o bolo saiu. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô, assim, emocionada. Eu nunca fiz um bolo com wave cake. Fala, né? Aquelas ondinhas de... Esse brilho na parte de baixo. Nunca fiz. Eu tô emocionada. Gente, olha que lindo, gente. Eu nunca tinha feito um bolo desse jeito, assim. Eu tô super feliz. Super feliz. Eu achei lindo. Achei lindo. Olha isso. As ondinhas. Gente, né? Que agora tá caindo uma chuva. Nossa, o tempo fechou. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pela janela da cozinha. Ai, tá molhando as coisas. Minha gente, como é isso, hein? Tava tudo limpinho o céu. Tô deitada aqui no sofá, minha gente. Tô cansada. Que, assim, eu não posso fazer muito esforço, né? Então, eu faço e sento. Eu faço e sento, eu faço e sento. Mas eu não tinha sido descansada mesmo. Deitada. Então, eu tô aqui deitada com a preguiça da tristeza. Eu fiz o quê? Um, dois, dois, três, quatro, quatro bolos, eu acho. Foram quatro bolos e seis sobremesas de travessa. Eu tô cansada. Minha mãe. É. E eu fui passear com o pai dele. E eu tô aqui com o Caleb. Bem, meu irmão da nossa, sem vergonha. Tá com costume de morder. Essa criança tá com costume. Não, Caleb. Não, mãe. Manda beijo. Manda beijo. Eu tô mandando um beijo, gente. Eu tô mandando um beijo. É uma trela. Na casa de manhã, tinha comida para dar e vender. E eu enchi o meu. Gostinho. A gente botava o fogo perto do cachorro. Eu assisti. Ô, fogo. Perdi. Eu fiz aqui, gente. Não lembrava. Cadê o fogo? Feliz ano novo. Beijo pra vocês. Até a próxima. E fiquem com Deus.